Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar continuidade aos trabalhos que têm vindo a decorrer desde o dia de ontem no Seminário Internacional Caminista de Postela e vamos então dar início à Mesa Redonda número 5, o Peregrino, pesquisas académicas. Antes de iniciarmos gostaria de felicitar a comissão organizadora deste seminário, a Comissão Científica, a Escola de Educação e a Escola Técnica do Porto, agradecer o convite pela oportunidade para fazer parte desta mesa e cumprimentar os presentes e todos aqueles que nos estão a ouvir agradecendo a vossa atenção e participação. E então, começo por então cumprimentar e apresentar o primeiro orador, o professor Dr. Sérgio Ludo Coelho, que é professor adjunto da Escola de Educação do Porto, membro do Conselho Pedagógico da Escola de Educação da Escola de Educação, auditor da Defesa Nacional e que nos irá falar e apresentar a linha de investigação do INE designado a Rota. E então passaria a palavra, agradecendo então que utilizássemos o fluíço de 12 minutos da apresentação. Obrigada. Vou-me ativar a mim próprio. Estão-me a ouvir? Ótimo. Pronto. Antes de mais, saudar a organização, saudar o painel, os presentes. Tenho aqui uma gama variada desde colegas a alunas, portanto isto é multivariado, é variegado, que é um termo que já não se uso muito, e pediram-me para intervir aqui num projeto onde eu entrei um bocado assim à porta do lado. Eu não sou muito dado a peregrinações, tudo que seja acima de 3 quilómetros para mim é complicado, ou era, mas pronto. Já fui algumas vezes a Santiago Compostela. Confesso que também entrei um pouquinho no projeto para ver como é que podia relacionar Santiago Compostela e os caminhos com a coisa militar. Pelo menos haverá relações, mas ainda não foram levantadas. Mas de qualquer maneira também havia aqui questões que também se prendiam com, não propriamente a minha formação de base, mas com a formação de experiência que eu tinha na área do turismo cultural e das roteirizações e um pouco a perspectiva que se levantava à volta disso. Isto era um projeto era e é, o rótulo de RUT. Foi um projeto transdisciplinar, aliás, começou há muitos anos, muitos anos, quer dizer, não tantos, comigo e com a minha colega, a doutora Maria João Moreira, a irmos para Matosinhos para um centro de formação para falar do projeto de RUT e de algumas metodologias, penso que com o engenheiro Carlos Ramos, na altura. Não sei se será o caso, depois a doutora Maria João Moreira confirmará. Isto acabou por se tornar um projeto de investigação, uma linha de investigação que compreendia uma colaboração, por exemplo, entre a EES e o ISEP, entrando nós com a produção de conteúdos, digamos assim, e o ISEP com questões ligadas às plataformas tecnológicas. Também chegou a ter a Escola Superior de Saúde porque pretendia medir algo muito importante que aqui se tem falado a nível dos peregrinos, até recordo a professora Fátima Silva ter referido a questão das acessibilidades dos peregrinos e que não tem necessariamente de ter necessidades acrescidas de suporte. Basta ter 150 quilos que já precisa de apoio, não é? Basta ser um peregrino pesadote que já precisa de algum apoio, não é? É o que diga, aqui há uns tempos. A transdisciplinaridade vinha por esse aspecto. Qual era o objetivo? Na altura o objetivo era organizar percursos temáticos, pronto, debaixo daquele grande chapéu chamado turismo cultural, mas eram percursos temáticos que iriam ser, por exemplo, encaixados em aplicações que seriam disponibilizadas através dos portos multimédia que estão contidos em tablets, smartphones, isto nos baixos sistemas, estamos a falar em Androids, em Apples, iOS, ou então ainda no falecido sistema, na altura que ainda existia, os Symbian da Nokia ou os Word Windows adaptados a plataformas deste género. Portanto, na altura trabalhou-se até para o Android, de base Linux e para o iOS. Para isto, qual foi o nosso contributo? Foi exatamente criar uma equipa que incluíram bolseiros, na altura a Daniela Armada e a Sofia Leal, com a colaboração também de vários colegas do departamento para, de facto, analisar os caminhos de Santiago. E a partir daí, o que é que começa a surgir? E veio um bocadinho por culpa do colega que está aqui ausente, o professor Augusto Lemos, se a memória não me falha, porque a idade não ajuda, isto começa a ter sintomas da doença do senhor alemão, mas ele começou a reparar que havia muitos pergrindos aí por onde, pelos passadices de madeira junto ao mar, ou seja, a desviarem-se do caminho da costa, tradicional, que é da costa, mas não tão quanto à costa quanto isso, quer dizer, o cheiro à maresia não deve chegar lá tão longe, e aí pelos passadices. E começou a ter essa tarefa de observação, porque normalmente o pergrino está identificado, quanto mais não seja, pela vieira tradicional e por determinado tipo de simbologias que vai agregando, por exemplo, às mochilas, ou a uma construção do pergrino moderno. O pergrino moderno também, nós vemos o pergrino no desenho medieval, sempre com a vieira colada à testa, a testa não, à aba superior do chapéu de pergrino, agora vemos a vieira nas mochilas, aí não posso dizer marcas, ia dizer uma marca, mas não posso, mas todos calcularão que há as mais baratas e depois as mais caras, e os batões, ou seja, os bastões de caminhada, ou seja, vemos os pergrinos a equiparem-se para, sumamente equipados para grandes caminhadas. Portanto, já não vemos o pergrino que se vai esforçar muito, ali com aquele ar esfarrapado e tudo isso. Portanto, vemos os pergrinos high-tech, possivelmente com tablets, com GPS, para lhe indicar o caminho. Portanto, daí nós chegamos ao derroto. Por que não ver uma perspetiva tecnológica deste projeto? O que não invalida que continuamos a ter um fator tradicional, que é, neste caso, o pergrino dirigir-se a pé pelos passadiços. Claro que esta questão dos passadiços, eu tinha papéis para ler, mas eu já sei que tem poucos minutos, mas, no entanto, a questão dos passadiços foi um aproveitamento muito interessante e que as autarquias da litoral, mas agora só uma coisa. Para já não podemos estar a considerar, eu vou dizer isto à minha responsabilidade, um caminho de Santiago. Aquilo que aumenta um caminho para Santiago, subsidiário ao caminho da costa. Para já ainda não é um caminho de Santiago. Isto é a minha opinião. Até porque os caminhos vão-se formando, hoje dizia-se que os caminhos vão-se formando, possivelmente há não sei quantos séculos atrás, o caminho da costa também ali diria que era um caminho para Santiago, até se tornar num caminho de Santiago. Portanto, faltam umas gerações para perceber se, por exemplo, os passadiços resultam ou não resultam. Porque chegaram a haver entrevistas no público, aliás, artigos no público e nos meios de comunicação social, sobre o incremento que se notava dos peregrinos a deslocarem-se pelos passadiços. As próprias autarquias, como Ilaxã, etc., já a ter pontos de marcagem dos peregrinos, penso eu, acho que não estou dizendo em uma asneira, e também uma tentativa de aproveitamento turístico e patrimonial possível de se fazer ao nível da costa. Obviamente que é assim. Enquanto um caminho de Santiago não é sazonal, temos que estar preparados para o fazer em qualquer altura do ano. Peço eu. O peregrino não se pode estar, preferenciamente fará na primavera, fará nas estações mais amenas, não é? Em termos climatológicos. Mas se for um peregrino que queira fazer em dezembro ou janeiro, o caminho da costa mais interior talvez seja um pouco mais abrigado. Se tentar fazer em janeiro ou fevereiro o caminho dos passadiços pelo litoral, pode ser brindado assim com um mar alteroso. Essa é uma paisagem bonita, sim, das tempestades, mas poderá ser um caminho não tão amigável quanto isso. Portanto, e há outras questões que se foram levantando ao longo do tempo e muito recentemente, que é a questão, se o próprio passadiço de madeira é adaptável, se corriam condições para marchas de longa duração. É um caminho, o trajeto, o próprio piso de madeira, poderá não ser a solução ideal em relação, por exemplo, a pisos de asfalto ou pisos preparados, como são os interiores. Isto tendo em conta que é muito mais conforto que um peregrino do século XII que ia por terra batida pelo meio das beredas e esperando, pedindo aos santinhos todos, inclusivamente o Santiago, com certeza, que não fosse assaltado ou que lhe saísse um java ali à frente. Portanto, isto, em termos concretos, ainda está para se ver como é que vai ser a questão da implementação dos caminhos junto ao litoral, o tal caminho para Santiago, quando ainda urge fazer muita coisa pelos caminhos que estão cá dentro, ou seja, os tradicionais do caminho central e o caminho da costa. Porque, de facto, urge, como nós ouvimos hoje ao longo da tarde, acabar com as capelanias autárquicas, que isso é uma das coisas que têm obstado, possivelmente, ao desenvolvimento e uniformização de muitas coisas dos nossos caminhos Santiago-Portugueses, os que vão até à fronteira e depois passam para o caminho para a Galiza, acabar com essas capelanias autárquicas, controlar e fiscalizar fortemente situações de irregularidades, como eu hoje ouvi, aquele café que desvia a placa para os peregrinos passarem no café. Portanto, aquelas espertezas que nós constatámos passam das espertezas, não é? Portanto, de certa maneira, tem sido um bocadinho esta atenção que nós temos deitada. Ao longo deste tempo, nós fizemos essa proposta de roteirização através dos trajetos pelos passadiços de madeira, que têm alguns problemas. Primeiro, em alguns pontos, não há... Se estivermos a questionar a questão das... Entrar na questão das acessibilidades, nós temos desníveis ao longo da costa, porque temos o passadiço a fazer elevações com escadaria e, por exemplo, cadeiras de rodas não vão poder passar. Nós, aliás, fizemos uma experiência, penso que foi de Vila Xã, já não me lembro bem aonde, e que tínhamos desníveis. Portanto, não há uma regularidade de piso, porque a costa norte tem alguma área acidentada. Os passadiços, por vezes, interrompem, entram em zonas florestais de pouca segurança, porque as autarquias, ao construir os passadiços, eles vão acabar por se encontrar, porque vão convergir uns para os outros. Mas isso são processos que ainda não estão completos. E este caminho é um caminho tipicamente português, porque a nossa costa ainda o permite fazer, mas entrar na costa da morte galega, isso já é quase praticamente impossível, porque é uma costa escarpada, extremamente recortada, ou obriga a entrar no caminho tradicional. Portanto, aqui um bocado... Eu não sei quanto tempo tenho, Lígia. Dois minutos. Aqui o nosso esforço foi tentar, ainda estar a ferir ao fim deste tempo todo, qual vai ser o destino final dos passadiços. Se fica ou não fica. Se vai ser um caminho para, ou um caminho de, ou meiramente um desvio de, do caminho da costa até ao mar. Algo que seja agradável. Eu vou pelo caminho da costa, olha, vou ver um bocado as gaivotas ali em Vila de Conda ou acima. Então, desvio, porque também não é mais uns quilómetros, já que se faz alguns quilómetros, porque um café que é que nós vamos lá comer sardinhas assadas, também se pode fazer no desvio para ver a paisagem. Eu vou concluindo aqui, porque eu penso que os presentes têm coisas muito mais interessantes para dizer do que eu. Eu que nem sequer sou peregrino, sou um peregrino de autocarro ou de automóvel. Se meira-se antear a Compostela, mas chego lá e estaciono o carro. Portanto, mas também não leio o Paulo Coelho, de repente, também começaram a cair templários por todo o lado em Santiago de Compostela, fiquei surpreendido. Eu não sabia, mas pronto, ok, está bem. Mas podemos sempre parar numa bomba de gasolina e comprar o Alquimista. E fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Ilustre, pela partilha, e pelas reflexões que eu trouxe relativamente a este projeto de investigação e que realmente as questões que aqui foram colocadas têm toda a pertinência. E vamos ver depois, na hora do debate, se realmente podem ser trocadas aqui algumas ideias. Então, faço então cumprimentar e apresentar a doutora Andréa Alves, é licenciada em Gestão de Património, pela Escola de Educação, e integrou o INED no âmbito do projeto Novos Caminhos a Santiago, projetos de contemporaneidade, no âmbito do estágio curricular da licenciatura. Neste momento, é aluna do mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural, também aqui na Escola de Segura de Educação, do Politécnico do Porto. E irá então fazer a sua apresentação com o tema Santiago de Compostela, pelo caminho da costa, diversidade patrimonial, o elemento distintivo. Então, tem 12 minutos. Até já. Obrigada. Conseguem ver? Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer o convite por parte da organização. Agradecer também à professora Fátima Lamberti, à professora Maria João, por me acompanharem neste que foi o meu caminho. O meu estágio decorreu no Centro de Investigação, Inovação e Educação. Teve uma duração de 210 horas. Estive inserida no projeto Novos Caminhos de Santiago, Trajetos na Contemporidade, como a professora Lígia referiu, e o meu principal objetivo foi identificar os caminhos de Santiago, refletir acerca da sua história, caracterizar os elementos geográficos, históricos e populacionais dos mesmos, identificar instrumentos de planeamento e salvaguarda do caminho. As minhas principais tarefas foram o levantamento de informações acerca dos caminhos de Santiago, na contemporaneidade, a identificação e seleção dos locais religiosos e festividades nas áreas urbanas ao longo da costa, a recolha de informações complementares e ainda a análise dos dados recolhidos. Importa explicar o âmbito do meu trabalho para que melhor possam compreender. Se as minhas tarefas reportaram ao novo caminho pela costa, ou seja, ao caminho que começa no Porto e em território nacional, termina em Valença, como se pode verificar pelo troço, o caminho faz-se ao longo da orla marítima. Vejamos então os locais religiosos. Ao todo, identifiquei 78 locais e caracterizei 73, sendo que 5 não foi possível recolher informação. Em todos os locais podemos encontrar património religioso, sendo que em alguns deles se verifica outro tipo de património, como o histórico ou arquitetónico. Sobre as festividades, identifiquei 19, sendo que consegui recolher informação que me permitiu caracterizar todas. Sobre estes elementos, reforço a presença de património etnográfico tradicional, património religioso e ainda festas, rumarias e costumes. Para recolher informação complementar e dada a impossibilidade de realizar trabalho de campo, fiz entrevistas a peregrinos. As entrevistas serviram, entre outras coisas, para recolher a opinião dos peregrinos sobre se a presença de locais religiosos e festividades poderia influenciar a sua escolha do caminho a realizar. Verifiquei que a maioria concorda que esse facto poderia influenciar. Vou dar aqui um exemplo de uma das pessoas que entrevistei. Perguntei, considera que a possibilidade de conciliar a peregrinação com a visita de locais religiosos pode influenciar positivamente o peregrino na escolha do caminho? E porquê? E respondeu, embora não tenha sido o caso, considero que esta conciliação pode influenciar positivamente na escolha do caminho. Quem percorre os caminhos pelos motivos religiosos, nos momentos de maior sofrimento ou cansaço, acaba por encontrar nestes espaços religiosos mais força para o caminho que falte. Muitos peregrinos percorrem estes caminhos também pela história e estes locais acabam por ser marcos importantes na escolha do percurso. E perguntei também se considerava que a possibilidade de conciliar a peregrinação com a possibilidade de experienciar festividades locais pode influenciar positivamente um peregrino na escolha do caminho e porquê. E respondeu, sim, definitivamente. Experenciar este tipo de festividades locais são muito úteis para nos abstrairmos de todas as dores no corpo e para fazermos ao de cima um momento mais animado, tendo em conta o estado emocionalmente fragilizado que nos podemos encontrar. Para complementar a informação, principalmente sobre os caminhos, destaco a participação, a minha participação no seminário O Porto nos Caminhos de Santiago, cidade de partida e de passagem realizado na Universidade Portuguelense, principalmente porque consegui compreender um pouco melhor o papel dos caminhos na criação da identidade europeia. Importa referir que a minha investigação, que na minha investigação utilizei como metodologia principal a pesquisa bibliográfica e citográfica e como secundária as entrevistas, reforço o que teria sido importante do trabalho de campo, pois ia permitir-me validar e aprofundar os dados que recolhi. No entanto, considero que o meu trabalho pode sim contribuir para o projeto. Em seguida, vou passar um vídeo que explica como. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto